Oi pessoal, tudo bom? Já que vocês pediram tanto, então eu vim trazer hoje a resenha dos esmaltes novos da linha Procolor da Avon. Bom gente, a Avon lançou mais seis cores de esmalte, sendo que dessa vez são todas as cores cintilantes. Desses seis eu comprei três, porque eu não pude comprar todos, porque eu já tinha comprado os da linha Cristal novos, né, pra fazer vídeo pra vocês. Então eu só pude comprar três, que foram esses aqui, ó. Esse aqui é o Vamp, o Oceano e esse que eu tô na unha, que é o Rosé Gold. O Vamp é um vinho escuro, meio puxado pro berinjela. Ele tem um perolado meio roxo e meio prata, mas que eu acho que no final não aparece muito na unha, essa cintilância dele. Eu acho que aparece bem mais no vidrinho. Na unha eu acho que ele ficou bem escuro, dependendo da luz, vai ficar meio puxado pro preto. Na primeira camada manchou muito e daí na segunda camada veio e fechou a cor e ficou tudo ok. Uma coisa que eu percebi com os três que eu usei foi que na primeira camada eles ficaram mais manchados do que o que normalmente fica um esmalte, sabe? E na segunda camada ele veio e ficou tudo uniforme, mas eu senti um pouco de dificuldade, assim, na primeira camada você acha que não vai dar certo a esmaltação. Mas aí na segunda eu vim com um pouco mais de quantidade de esmalte no pincel e com pinceladas rápidas e aí deu certo. Bom, gente, o Oceano, ele no vidrinho, ele tem um tom mais azul, escuro, mais puxado pro violeta. Ele tem um reflexo meio roxo, meio violeta, bem bonito, mas na unha eu achei que ele ficou completamente azul. Um azul bique, assim, escuro, bem bonito. Eu acho que o brilho dele também ficou mais no vidro do que nas unhas. E aconteceu a mesma coisa, na primeira camada ficou meio manchado e eu achei que não fosse ficar muito bonito, mas aí na segunda ficou tudo certo. É um tom de azul muito, muito bonito, um azul escuro. E o último que eu passei, que foi o que eu escolhi pra ficar nas unhas, que é o Rosé Gold. Esse daqui, principalmente, eu acho que o reflexo que ele tem no vidrinho de rosé aparece bem mais do que na unha. Ele é um bege puxado pra o tom de champanhe e tem um reflexo rosado. Uma coisa que eu percebi, que eu vi que Jéssica também percebeu no vídeo dela, foi que ele seca realmente mais rápido do que os outros dessa linha de 60 segundos. Eu achei que ele secou super rapidinho, mas o meu, como dá pra ver, ele deu um pouquinho de bolinha. E, gente, pelo que eu aprendi com o Dani do Unha Bonita, o esmalte dá bolinha quando ainda não tem secado completamente a primeira camada. Então, pra não dar essas bolinhas, o segredo é esperar secar entre uma camada e outra. Como eu tava prestada pra gravar e passei rápido antes de secar completamente, então, ficou essas bolinhas. Principalmente, eu acho que esmalte cintilante, eu acho que aparece mais, né, quando fica com essas bolotinhas. A Jéssica Samara mostrou o Vamp também que ela pediu e mostrou as outras duas cores que eu não pedi, que foi o Terracota e outro lá que é marrom também, que é bem diferente. E nem eu nem ela pedimos o cinza, mas se você quiser ver os outros dois tons, que é o Terracota e o outro de marrom que eu esqueci o nome, eu vou deixar o link do vídeo de Jéssica aqui embaixo pra você ver, tá bom? Bom, gente, eu achei que os esmaltes estão bem bonitos, eu achei que esse pincel dele é maravilhoso. Esse pincel do Procolor deveria ir pra todos os esmaltes, porque ele facilita muito na aplicação. Talvez se fosse o pincel antigo eu tivesse um pouco mais de dificuldade pra deixar ele mais uniforme, mas o pincel ajuda. Então, eu recomendo pra você vir já com um pouco mais de quantidade na primeira camada. Depois que você passar a base, você já passa uma primeira camada mais generosa. Espera secar bem e aí vem com a segunda camada pra fechar bem a cor. Eu gostei, eu acho que ficou bonito nas unhas, assim, ó, de longe, parece mais brilhante, mais o reflexo. Mas se você olha assim de pertinho, ele não parece tão cintilante, tão brilhoso. E depende também um pouco da luz que você tá, da intensidade, enfim. Essas coisas variam, né? Na campanha 19, eles não vieram, mas estão aqui na campanha 20, que é essa capa. Aqui bem atrás, na última folha, eles estão em promoção que você compra algum produto de maquiagem da página 192 a 223, ou seja, inclui o esmalte e leva mais de esmalte por R$ 9,99. E tá aqui embaixo, ó, as novas cores. Agora eu vejo o nome do esmalte que eu não tava lembrando. É Expresso. Isso, a Jéssica mostrou o Expresso e o Terracota. E aqui eu mostrei pra vocês o Rosé Gold, que tá bem diferente o tom de rosa da revista do Queo ou da Unha, né? Eu acho que aqui ele tá bem mais bege, mais champanhe, mais puxado pro marronzinho, e aqui ele tá bem mais rosa. O Vamp, eu acho que é bem parelho, e o azul também. E pelo que eu vi o vídeo de Jéssica, esses aqui também são. Eu acho que são bem parelhos com o que tá na revista. Agora já o concreto, nem eu nem ela pedimos, então a gente não pode falar. Bom, gente, então foi isso. Ele tá custando aqui R$ 13,99, tá? Não tá em promoção nessa... Nessa campanha, tá certo? Mas, se você comprar dois, você paga um R$ 14,00 e outro R$ 10,00, tá bom? Bom, gente, então foi isso. O vídeo de hoje é bem rapidinho aí, só pra mostrar pra vocês essas novas cores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.